Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje aí o modo Smoke aí É não galera, eu vou jogar hoje com o personagem Smoke aí pra vocês Pra vocês entenderem como que ele funciona Espero que vocês gostem, já mete o like aí Que esse vídeo vai ser bem show, beleza? Tamo junto, valeu Muito obrigado pelo feed do vídeo anterior Que vocês encheram de like aí O último vídeo tá aí na descrição Se vocês quiserem passar lá, é nóis Eu tô jogando com um personagem novo aí Que vocês ainda não viram no canal Que seria o Smoke, né? O Smoke ele tem umas funções vida loucas aí Já tem uns bonecos, já tem uns dronezinhos aí Do inimigo ali, tá ligado? Passou lá, ó Então o objetivo da gente é proteger Proteger aquele containerzinho ali Eu vou mostrar pra vocês, ó Nessa fase aqui É proteger esse container aqui, ó Tá vendo? Então vamos proteger eles A gente já... Já começa aqui bem... Bem vral Tem... Tem muita... Eita porra Os caras já estão ali Os caras já estão ali, ó Os caras já estão bem ali, hein? E eu já tô com medo Caraca, velho A Valkyria viajou Ah não, mas ela colocou no objetivo Tá certo Então vamos lá Eu acho que os caras entram por ali, ó Tô com um receio de ficar aqui Não sei se os caras estão subindo ali Acho que dá pra eu tentar passar correndo aqui Pra outro ponto Ah, aqui tá de boa Aqui eu acho que não tem nenhuma passada dele Só por cima Então vamos que vamos Se esses moleque passar aqui, cara Eita, caralho O cara já me acertou O cara já me acertou aqui Já tá ligado que eu tô aqui, ó Vamos... Vamos... Vamos se esconder, né, doido? Vamos se esconder Eu vou mostrar pra vocês o meu poder aqui De fogo Meu poder de fogo aqui é bem... Oxido Filha da puta Mandou o drone aqui Pra me... Pra me dar aquele choquezinho lá Não sei se vocês conhecem Mas ele tem um choquezinho Vamos lá Vamos ver se esses carinha entram aqui Esses caras são os fodão mesmo Ver se eles vão ter coragem de entrar ali Tomou um já na boca Já tomou um na boca ali, filho Boa, moleque Vamos ver aqui Boa time, boa time Ó, o Smoke, cara Ele joga basicamente Essa smoke aí Que é uma smoke tóxica Que tira dano do inimigo, né Ele é tipo como se você... Como é que se diz... Deixa eu tentar explicar É como se você envenenar o inimigo A arma primária A arma primária Que é uma metralhadora Que ela não tem tanto recuo E tem a arma secundária Que não é uma pistola É outra metralhadora Bem potente, entendeu? Então é bem foda jogar com ele E você pode jogar de 12 também Mas eu prefiro mais jogar com essas duas armas aí Que são duas armas apelonas Então vamos aqui Opa Já tô ouvindo o tiro pra cá Eita, 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 eita Ela não me viu não Me viu não, me viu não Vamos passar aqui Então eles tão pra cá, né Vamos achar o container aqui Vamos achar o container Ah, moleque Achei pelo menos o container Pra poder marcar Marcar pra gente, né Vamos marcar Ó, o container tá ali, tá vendo? Tá marcado lá Naquele losangulo Losangulo, fala bonito, moleque Boa, o time já conseguiu pescar um Que eu acho que foi o Glass Glass, vida louca Vamos tentar subir aqui Eu vou tentar subir aqui Junto com o Com o Blitz aqui Vamos lá, vamos lá Vamos na calma Que a gente não pode dar muita cara Porque o jogo aqui é muito rápido Já destruíram A câmera Vamos ver aqui Vamos ver aqui Eu vou por baixo O time tá todo indo por cima Eu vou tentar ver se eu consigo pegar alguém por baixo Não sei se tem passagem pra subir ali Foi avistado, né Beleza Alguma câmera por aqui, né Cadê a câmera do indivíduo? Tá ali Consegui destruir a câmera Não sei se aquela parede ali Ela é destrutível Vamos saber agora Vamos lá Foi só pra assustar Pra chamar a atenção Opa O time já conseguiu ruxar, hein Cadê o dia que eu sou Pelo amor de Deus Opa, aqui eu vou pegar pelas costas, hein Lançando, ganando o meu carregador Atirando uma frag Atividade Vamos lá Vamos lá Vamos ter calma Ainda tá se mexendo aqui, mano Boa, caralho Aí, time Boa O moleque passou correndo ali E tomou legal, ó E é nóis, hein Tamo matando da hora Tamo matando bem A gente já conseguiu Pegar aqui Eu acho que 5 kills Eu vou jogar com o Smoke de novo Pra vocês conhecerem melhor o Smoke Já consegui pegar 3 kills Então não morri nenhuma vez ainda Tá, beleza E eu vou jogar de novo com o Smoke aqui Porque eu quero matar alguém Naquela bendita Smoke Vamos ver quem joga Vamos ver quem joga melhor na Smoke aqui, né, moleque Vamos lá Vamos pegar já um coletizão balístico aqui, Vral Beleza Vamos pegar aqui o coletão Vamos ter que proteger esse container, ó Pra vocês estarem ligados aí O que é que eu tô falando Então vamos No round passado eu consegui dar a volta de boa lá Vocês viram Eu fui por baixo Fui o elemento de surpresa Peguei dois caras de corte O drone inimigo achou o container biológico Opa Matei o dronezinho ali, ó Tava lá no finalzinho Tava na malandragem esse drone E eu não sei aqui Onde eu me defendo Aqui nessa caraca Vamos ver O moleque tá botando ali Algumas coisinhas ali Eu não sei se eu fico embaixo E tento surpreender Eu tenho medo de não conseguir chegar Até aqui de novo Mas eu vou ficar dentro do objetivo É melhor Vou ficar dentro do objetivo aqui Se os caras ruxarem aqui por baixo Eita, cuzão Caí Caí, carai Eu tô numa salinha meio que fechada aqui, né Vamos esperar, né Agora dá ruim Porque eu não sei onde é que sobe Então se Se os caras conseguirem ruxar de boa Vamos lá Vou ver pelo menos o caminho aqui Pronto Já sei que eu subo por aqui Já tô mais tranquilo As câmeras são nossas Então vou só segurar aqui Vou puxar a arma secundária Pra vocês verem Ela é tipo uma metralhadorazinha Muito fodona também E eu vou ficar aqui na mira mesmo Porque esse jogo é assim Beleza Eita O time já perdeu um leque ali Um leque Vamos na calma Aqui tem saída pros dois lados Ninguém em cima Ninguém atrás Ih, carai Ah não, o time pegou dois O time pegou dois Tá de boa Eu acho que os caras tão subindo pelo outro lado Deve ter pego o respawn do outro lado Então eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou esperar Não adianta todo mundo tá marcando no mesmo ponto Boa Boa, boa O time morreu Eu digo boa O moleque tá bem aqui Tá bem aqui, tô falando O moleque marcou ali Vamos lá Boa, moleque Consegui pegar o cara Com o gás tóxico, moleque Olha aí, olha aí Era isso que eu queria fazer Consegui estourar o... Olha aí, o cara conseguiu Conseguiu... Ah! Porra Conseguiu afetar o cara com aqueles gás tóxicos É nóis nas smoke, moleque Consegui pegar quatro kills aí Foi show E a gente ganhou Fácil, fácil GG Easy 3 a 0 pra nós É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acho que o vídeo saiu legal Consegui mostrar pra vocês como que funciona o smoke Então é nóis Não esquece de deixar aquele seu like aí E eu vou mostrando personagem por personagem Com o passar dos vídeos Beleza? Se você quiser deixar aí na descrição Qual é o personagem que você quer ver Tamo junto Valeu Fui É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele seu like aí Que me ajuda bastante O feed do último vídeo de Rainbow Six Foi muito bom galera Muito bom mesmo Então Meu muito obrigado E é nóis Tamo junto Valeu Fui 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 Tchau.